E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal JackWheelGaming Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que é a quest de despertar do guerreiro, do warrior Vou estar fazendo a quest no meu guerreiro, eu peguei level 56 faz mó cara já Mas eu não tinha feito a quest ainda porque eu queria gravar e vou estar mostrando passo a passo aí pra vocês então Bora lá pra quest então pessoal Bom galera, a quest é bem simples, ela inicia no Black Spirit, nosso espírito negro Depois que você pega level 56 é só você estar invocando ele que a quest aparece ali pra você estar escolhendo na sua lista de missões Olha lá, despertar de guerreiro, arma nova, já aparece ali Aí é só você estar aceitando essa quest e já vai te apontar pro NPC que você tem que ir Lembrando que cada classe é um NPC diferente Mas a gente já vai ver onde que é a do warrior aí, é bem perto de Heidel, é bem fácil de estar começando a quest Vamos estar abrindo aqui o nosso mapa A gente pode ver, ó, é ali logo do lado de Heidel, ali numa montanhinha que tem ali em cima É só você clicar aqui e você já vai lá pra começar essa quest do despertar, o awakening Aí você sai de Heidel, sobe essas montanhas aqui, o NPC vai estar logo no pico da colina ali Aí falando com o NPC aqui, ele vai te dar uma quest pra você falar com esse túmulo que tá do lado dele aí É só ir lá e apertar R e você já cumpre a missão R e você já cumpre a missão Terminando essa quest ele vai te dar outra missão pra encontrar um cavaleiro misterioso Que fica ali na área da sepultura dos soldados ali Aí a gente vai de cavalo até lá falar com esse cavaleiro Vou estar abrindo aqui o mapa pra gente ver a localização dele, onde que ele fica É logo nessa área aqui da sepultura Bom galera, chegando aqui o NPC fica ali em cima desse morrinho aqui É só ligar o off-road do cavalo e subir aqui Só toma cuidado nessa área que esses esqueletos costumam atacar os cavalos e as outras pessoas Que estão paradas aqui pegando a quest, viu Aí falando com esse NPC, ele vai nos dar três missões Pra matar os bichos lá na caverna de Hazra Uns golem e também os esqueletos aqui dessa área Aí fazendo isso você já ganha a arma do Awakening verdinha ali mais 10 E também a arma azul mais 0, que seria equivalente a liberto Além de claro, conhecimento pra poder tá usando a arma do Awakening Que sem o conhecimento você não consegue empunhar ela aí apertando C Pra trocar pra arma do Awakening Bom, vamos aproveitar que a gente já tá na área dos esqueletos aqui E vamos começar a quest por aqui Matando a quantidade ali necessária pra cumprir essa missão Só toma cuidado quando vocês forem fazer essas quests Se vocês vierem o level 56 Tenta ter uma defesa razoável ou vir mais de uma pessoa Que esses bichos eles dão um pouco de dano aí Pra quem tá com o gear mais fraco aí, level mais baixo Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças Dá pra tá fazendo tranquilo aí logo pegar o level 56 sim Bom, terminando de matar os esqueletos Você não precisa entregar logo de cara pro NPC Você pode ir fazer as outras missões lá Depois entrega as três de uma vez pra ele Agora vamos lá pras ruínas pra matar os 40 bichos Que a gente tem que matar lá Bom, chegamos aqui nas ruínas de Hazra E são 40 mobs que a gente tem que tá matando Vocês podem tá entrando pra dentro da caverna aí Logo no começo já aparece alguns Pode ser qualquer um, não precisa ser nenhum mob específico Qualquer um que você achar vivo aí você vai matando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí terminando de matar esses monstros aqui Só vai ficar faltando os 3 golems Pra tá terminando nossa quest aí do awakening Ou despertar Os golems ficam aí na parte norte da sepultura dos soldados Esses monstros aqui são os mais chatinhos de tá matando Eles tem uma defesa muito alta e aguenta pancada pra caramba E o dano deles se você não tiver com uma armadura muito boa Você vai tomar bastante dano também Então recomendo você vir com algum amigo aí Alguém vai tankando e o outro bate nas costas dele pra matar rápido Ou você vem com equipamento mais forte aí pra tá conseguindo matar esses monstros O bom é que são apenas 3 mobs pra tá matando Então não é uma coisa que vai demorar muito tempo aí pra tá terminando Aqui a gente já tá matando o nosso último golem e o terceiro Terminando de matar ele é só ir lá no NPC No cavaleiro lá e entregar as 3 quests Que a gente já vai ganhar a arma mais 10 E também a arma mais 0 ali A mais 10 é a verde e a mais 0 azul Pra tá usando com awakening aí É rapidinho a quest Em 20 minutos mais ou menos 20, 30 minutos já tá terminando Bom galera, aqui a gente já ganhou a arma aí, as duas armas e também o conhecimento a poder usar a awakening e despertar Agora ele vai dar mais duas quests que é só pra você aprender a trocar de arma aí no meio do combate É parecido com aquele tutorial do começo do jogo lá que ensina você dar os primeiros golpes Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa Aí ali em cima aparece a combinação de golpes que a gente tem que dar São dois talhos adiante e depois a gente aperta a letra C pra trocar pra arma aí do despertar Que é muito mais rápido você trocar de arma durante o combo Ao invés de quando você tá parado Demora demais a animação de tá trocando parado Basta executar o combo uma vez aí que já conclui a quest Aí terminando essa ele vai dar outro combinho aí pra gente fazer Pra treinar aí e trocar de arma durante o combate Esse combinho aqui é o cicatriz do crepúsculo Você aperta C durante o combo e põe pra trás e clique direito ali pra dar o combo da espada em sequência Aí terminando essas quests o NPC vai te dar uma missão Que ele quer que você mate 10 monstros aí Utilizando a Two Handed Sword No começo vai ser um pouco complicado porque você não sabe os golpes da espada Você vai ter que gastar um tempinho ali lendo a habilidade de cada uma Mas depois com o tempo vai melhorar bastante aí sua habilidade Você vai ver que a arma despertada é uma arma muito boa pra tá usando aí Pra tá grindando e pro PVP também Dá muito dano, vale muito a pena Aqui já tô terminando a quest de matar os 10 monstros Tô mó desajeitado com essa arma ainda que eu não sabia usar ela Mas depois eu já peguei o jeito ali Eu já vi mais ou menos que cada skill fazia Eu já vou estar mostrando pra vocês como é que ficou a build minha no level 57 Aí aqui é só tá entregando a quest pra ele E lembrar também de colocar uma especialidade numa skill de arma despertada que você mais utilizar Eu não coloquei agora que eu não sabia que essa skill fazia Mas depois de estudar certinho você escolhe o que for melhor aí pra seu estilo de jogo Lembrando que depois de terminar o despertar ali do seu personagem Você ganha um item pra tá resetando as suas habilidades de um dia Que é o Guia do Armstrong Você pega direto do Espírito Negro, é só pegar a missão ali Você fala com ele e já te entrega o item E tem uma missão que você pega 12 Blackstones também no ferreiro de Altenova Pra ajudar a aprimorar a sua arma que você acabou de pegar Aqui a gente já tá com o item inventário E esse item você pode mudar suas habilidades livremente por um dia Aí depois de aprender o que cada skill ali da árvore do despertar do guerreiro fazia Que eu comecei a montar minha build ali, resetei meus pontos E deixei dessa maneira O Largamento Solar é uma skill muito boa Você luta com ela, quando tem 100% vai pra frente e dá um golpe O Impiedoso é uma skill muito boa pra causar dano também Pra trás clique direito Esse corte da Sepultura foi uma das skill que eu mais gostei Shift e clique esquerdo Ele vai pra cima e dá um golpe pra baixo, dá muito dano Pulverizar pra trás clique esquerdo também é muito bom pra tá dando dano nos mobs Esse avanço de equilíbrio é um golpe aí de movimentação Persecção e movimento seria seus dash aí Pra tá indo pra frente, pra trás e pros lados Esse ruptura de armadura é um combinho muito bom que você dá Após defender, aperta espaço e dá um contra-ataque Oprimido é uma sequência aí que você dá depois do alargamento solar Você aperta espaço e joga o inimigo pra cima também Esse tempestade aqui é um combinho com pulverizar também, muito bom Porém só vai atingir o poder máximo quando tiver level 59 Que conseguir pegar a outra skill ali do lado dele E pra finalizar esse golpe aqui, cortando os mortos É muito bom o shift e clique direito Pra tá combando ali com o shift e clique esquerdo também Dá muito dano e você avança pra frente ali no inimigo Bom galera, agora que a gente já sabe usar as skills É hora de testar nosso warrior despertado aí E ver como é que ele lida matando os monstros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.